Fala, gurizada! Beleza? Tudo certo com vocês aí? Tudo chique, bacana? Tudo 100%? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer um videozinho pra vocês de como que a gente arruma a mudança aqui na Mercedinha, no baú. A gente carrega a mudança aí, pra quem não sabe, carrega de tudo, né? Tudo que vinha a gente tá carregando, mas também tem a mudança, agora tá vindo um pouco mais de mudança. Daí eu achei interessante fazer um vídeo pra vocês aí explicando como que a gente arruma, qual as peças que vão primeiro, as peças por último, onde se encaixa com as pecinhas, beleza? Eu espero que vocês gostem, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo e comece a me seguir no Instagram que é yt.gustavahenrique que a gente tá rumo aos 400 seguidores, falta bem pouco, e aqui a gente também tá rumo aos 600 seguidores, 600 inscritos, também falta bem pouquinho, beleza? Vamos lá! Já carregamos agora, começamos pelos colchões, as camas box, né, o box de baixo, e tem mais duas lá atrás, camas box, uma do lateral, e daí dois colchões de solteiro e mais esse aqui, ó. Daí agora a gente vai ver se tem TV pra colocar ali no meio pra não quebrar a TV, viu? Volto pra vocês aí, beleza? Então, gurizada, já colocamos agora as peças do guarda-roupa aí, ó, estão todas. O dono da mudança resolveu levar a televisão no carro dele, então a gente não colocou ali no meio, senão a gente ia ter colocado no meio pra não ter perigo de quebrar, né? Mas aí já tá todas as peças do guarda-roupa, aqui tem algumas outras aqui, que não, infelizmente, não cabem do pé porque o nosso baú é muito baixo, e isso é o ruim do nosso baú, ele tinha que ser 2,40, o nosso é 2,20, então isso é um pouco ruim. Olha, isso é uma das iluminações. Mas aí, pessoal, já tá tudo emarradinho, aí os nozinhos, entendeu? Então já tá tudo certinho. Então eu volto com vocês quando a gente tiver vindo mais cargas, beleza? Então, gurizada, aí ó, já colocamos sofás, as almofadas sofás, algumas caixas, roupas, malas, aqui apareceu mais uma cama agora pra tá pondo aí, daí a gente forra o chão com o tapete, coberta, tudo pra não danificar os móveis do cliente, é, mas aqui a gente já usou metade do baú, mais ou menos, aqui, um pouquinho mais da metade, daí que nem eu falei pra vocês, essas peças aqui são muito grandes, e o nosso baú, infelizmente, a altura dele é muito ruim, é 2,20, nós precisava de um 2,40 pra cima, mas tá bom, dá pra gente ajeitar aqui no cantinho e ganhar espaços, os sofás a gente coloca, ao invés de colocar eles como se fosse pra sentar neles, né, retinho assim, a gente ergue eles pra ganhar mais espaço. E eu vou mostrando aí pra vocês, pessoal, quando chegam mais coisas, beleza? Gurizada, olha só como que já tá, gurizada. Já tá quase cheio o baú, já tá chegando aqui nas partes de corda, aqui no final do baú, mas ainda tem algumas coisas lá, até perto já tá bastante coisa aí, tem mais o tinho, mais um colchão, mas já ajeitamos tudo certinho, e eu volto com vocês aí, beleza? Então, gurizada, é assim que ficou a cardinha, já tá completa, agora a gente já chegou aqui no local de descarregamento, mas eu não vou mostrar pra vocês aí, porque não vai tá dando, porque a gente tá tendo que descarregar agora. Mas é isso aí, pessoal, então, vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? É muito importante você tá deixando o like aí, se inscrever no canal, pra gente tá chegando logo nos 600 inscritos. É... Obrigadão de coração. E... Deus dos Cusães, tudo de bom.